Música Salve galera, tô com o Clash Paladinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Separei aqui todos os materiais pra gente poder tá evoluindo aí a garagem, certo? Gravei um vídeo bem legal aqui galera, fazendo aqui a evolução do alojamento E com isso a gente finaliza o assentamento, todas as construções, tá? Beleza? O restante do material tá por aí guardado, tá? Esses aqui da parte de cima tá por aí, tem no caixote, tem ali nos bolsos do assentamento Eu deixei só os de baixo aqui mesmo, tá galera? E alguns pra evoluir a minivan Aqui, porque o que acontece Tem um bugzera que você faz aqui, qualquer item, tá galera? Qualquer bancada que você for evoluir e tudo mais Você preenche os itens todos, tem que ser preenchidos todos de uma vez, né galera? Aí você faz a colagem de pasta, tá? Os itens aqui de baixo, aqueles retornam pra você Imagina você economizar 30 barras de cobre 40 tábuas de carvalho Ou ó, vidro Engrenagem, né galera? Você não vai gastar isso daqui Isso aqui vai ser consumido, tá galera? O restante aí não, tá? Beleza? Então se já gostou aí Dessa dica, né? Dessa bugzera marota aí É só deixar o likezão aí no canal pra fortalecer, beleza? Ó, tô com os materiais aqui, tá galera? Os do assentamento aí só pra mostrar pra vocês aí mesmo Pra ver se tá gravando normal aqui Acredito que sim, tá? Tá o solzão do caramba Espero que a câmera, o sol não esteja embatindo Todo quarto, né galera? E a imagem não esteja O croma aqui não esteja zoando verde, né? Peraí, está o preenchimento realizado com sucesso, tá? E vamos finalizar aí, hein galera? Olha aí, ó Ah não, pra falar a verdade A minha garagem Ela tava no level 2 Ah, eu nem tinha evoluído a garagem ainda Ainda tem o level 3 Nossa, olha o tanto Eu pensei que eu tava finalizando já Tudo aqui bonito, legal Menino, só que não Tá? É... Já volto Deixa eu fazer a colagem de pasta E olha aí galera Bugs era realizado Eu tinha até esquecido Que eu tinha recebido invasão de vingança Eu não tinha saído pro mapa Eu já fui direto pro assentamento, tá? Então os itens aí voltaram Todos os itens Coisa maravilhosa, tá? Então Esses aqui eles não vão gastar Porém Os do assentamento sim Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Beleza? Eles gastaram Eu não mostrei todos os recursos, tá? Mas Gasta, né? Então Eu ia mostrar Se eu falasse que se não gastava, né? Gasta Então Tem muito o que mostrar, né? Galera Só Esse baú aqui mesmo Tá vendo? Gastou Praticamente ali Tudo, né? Tinha um monte Galera Agora vamos lá Pra ver se ele tá evoluído ainda Ou se a gente perdeu os itens Perdedão, né? Galera Olha aí, ó Beleza? Então Evoluiu A A garagem E agora liberou aí Pra gente poder tá fazendo Evolução da minivan Minivan Mesmo O tanque Galera Ali Aqui Você evolui ela Tá? Tenha todos os itens Preenche aí Todos os itens Finaliza a minivan Né, galera? E você cola a pasta Tá? Faz o mesmo procedimento Vamos ver Se esse aqui a gente tem Tem evoluído Coloca Beleza? É Vamos ter isso daqui Tem Evolui Beleza? É O que mais? Tá, galera? A borrachinha A borrachinha eu acho que eu não tenho não Tá, galera? Deixa eu ver se eu tenho ali Antes de eu colocar O preenchimento ali Tá, galera? Os polímeros Ultimato Beleza? Se não tiver todos os materiais Aí nem adianta, né? Galera Nem adianta aí Aqui não É que eu gastei bastante Qualquer vez eu paro por aqui Se não tiver os 20 Não tem, hein? Pior que ficou faltando pouco, hein, galera? 15 ali Beleza? Mais um pouquinho Mas eu não vou gastar todos É bom sempre Vou colar pasta A colagem de pasta Foi realizada com sucesso Tá? E os itens eles voltaram Todos aí Para o meu inventário E a van Ela permaneceu ali Com o nível atual Que a gente evoluiu, né, galera? Então já considera Deixar o likezão aí Para fortalecer, tá? Tem até vídeo Tem vídeo ensinando Ó, tá vendo? Parou aí, ó Tem vídeo ensinando Como é que faz Estudei certinho A colagem de pasta Isso aqui Eu só tô Eu não tô fazendo Tô cortando aqui no vídeo, né? Mas tô explicando certinho Como é que funciona Será que a gente passa Em algum aqui, galera? Para nos ver aí Como é que ele está Tá com 1.300 e... 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 Pouco Dá a karma, galera Será que ela vai Aguentar esse negócio aí? Né? Ou vamos colocar para o próximo Deixa eu ver Aqui, 1.500 1.300 Beleza? Isso daqui Surgem Maior número Ataques São os mais eficazes, né? Vamos voltar para essa daqui E o último mapa Que a gente fez aí No... Ó, 1.300 Vamos tentar passar Aquele primeiro, galera Ó Esse aqui é o primeiro Que a gente tá, né? É... Que é uma poça Deixa eu ver Mercenário poça 5% a cada 3 segundos E a karma Vamos tentar passar Com esse time Que a gente tá Tá, galera? Beleza? Só que eu vou alterar Eles aqui Deixa eu colocar Tem que tomar Pra cá Tá? Vamos ver Se desse jeito A gente consegue passar Se não troca aí Para o Zequinha Que ele tá bem poderoso Também, né, galera? Então, bora Beleza? E se tiver dúvidas Também deixe aí Nos comentários Aí, ó Tá? Tem o link Para o grupo Aí do WhatsApp Na descrição Pra você entrar E interagir Com a galera Beleza? Vamos lá Esse aqui A gente consegue Passar, né, garoto? Aê, tá nóis Eu não vou nem usar A habilidade de cura Dela agora, né, ó Deixar Nunca não é fraquinha Né, cara? Ó lá Acho que aquele Que consegue passar Trunks, tá? A torreta Ela tá mais evoluída Agora também, né? A gente tá tirando Muito mais Ó, deixa a usabilidade Dela agora Tá tirando muito mais Dano aí Dos inimigos Né, meu Deus? Com a torreta aí Também Dourou a proteção Né, galera? Vocês são chatos Pra caramba Deixa eu ver se a gente Já consegue Ixi, mano Deixa eu ver se eu já Consegui matar ele A torreta vai focar Em outro, mano Tá vendo, ó A torreta Ela para de focar No que você já Tá matando Ó, a torreta E o personagem Só acho que Algum mercenário Dei atrás ali Tem uma tensão Especial, né, galera? Ó, peraí A habilidade da Carla Será que a gente Consegue passar É até a última horda? A última horda Trunks, tá? Ah, esquecendo Um gasto retante Da sua habilidade ali, ó Tem 30 segundos Né, galera? E bastante zumbis Ainda, tá? Já a gente Vai lá O Karma A Karma parece Que não é uma boa opção Não, tá? A Karma tá deixando De ser uma boa opção Aí, atualmente Também ela não tá evoluída Né, galera? 5 segundos Será que a gente passa? Caramba 10 segundos, hein, galera? Se fosse o sequinho Que a gente passava Carrega essa habilidade especial, mano Carrega a habilidade especial, galera Aê, garoto E a caixa diária Agora aumentou As recompensas Né, galera? Muito bom isso daí Gostei, tá? E aí, mano Curtiram? Beleza? Vamos ver se a gente consegue Passar mais uma Que agora Jogo eu Que vai ficar bem mais complicado, né? Já tava difícil A gente passou Nos últimos segundos Né, cara? Beleza? Vamos ver se a gente consegue Não, não dá Não dá A gente não ganhou nenhum Foi caixa diária, né? Na outra expedição Também a gente ganhou É bom É bom que a gente ganhou A premiação diária E tudo mais, né? Agora 1800 Não passa 1800 Isso é louco Biquem Isso aqui pode ser que sim, né? Galera Deixa eu ver ali, ó Lens, né? Grande número de ataques D, A, D, C Lá, o que isso? São os mais eficazes Tá Vamos lá Vamos continuar aqui Com a Karma Vamos lá Vamos ver se a gente Desse jeito A gente consegue passar Senão a gente Troca de tiga Beleza? Vamos embora A ediçãozinha aí Tá bacana, né? Pelo menos A minivan Vou falar uma coisa Pra você A minivan É um dos recursos Que a gente evolui Porque tem que evoluir Mesmo, né? Senão aí Que não passa mesmo Tá? Mas Cara O aumento De dano É insignificante Até, tá? Você tá ficando maluco Ó, vamos lá Poderia ser Muito mais Né, galera? Virei Já vou estar Utilizando a habilidade Dele Agora eu coloquei Vou usar a habilidade Dela ainda Não Vai, agora eu uso Tá? Usei a habilidade Dela Vai lá Ó lá O bombástico Ele vai deixar O bombástico Explodir Colocar esse aqui Ó Se eu destruir Ali antes Ó, consegui Agora o bombástico Aí, ó Ah! Explodiu ainda Mas tudo bem Não tirou muita vida Não Tá, galera? A gente consegue Manter aí ainda Tá? Colocar aqui A habilidade De cura Que não adiantou Em nada Carinhas Continuam morrendo Ele vai morrer Tá, galera? Morreu Ferrou Aí, ferrou Né, galera? Já tem mais uma horda Lá Aí a A karma Tá com a vida cheia Ali, ó Não tira a vida De ninguém Tadinha Fora a karma Fortaleza Fortaleza aí, ó Agora ela vai morrer Tá? Beleza? Tem uma hora e 47 Ele tá tirando Bastante vida, hein, mano? Ó, esse assassino Já morreu, tá? Aquele que passa Aquele que passa Vai passar A karma já tá Enchendo a vida Ali de novo, ó Beleza? Então aquele que passa Tranquilo, é Mas, acredito eu, tá? Se não ver Outra horda, claro, né? Acredito que seja Só isso Só essa, tá? Aê, garoto Muito bom Bora com a arma Essa arma aí, fia Beleza? Aê, mano Passamos mais uma expedição Olha a premiação Tá? A premiação agora veio boa, hein? A premiação agora veio muito boa Tá? Muito boa mesmo Vamos lá Continuar então essa briga Tá, galera? Vamos ver se a gente consegue Tá fazendo Mas, vamos evoluir ali A gente ganhou ali Um carguerzinho, né? Se a gente consegue Tá evoluindo alguma coisa Aqui com ela, né, galera? Pesado Olha lá Tá, pior que consegue, tá? Eu acho que Tá faltando isso pro Connor Tomara que esteja Faltando isso pro Connor evoluir Não, muito pouco Pra ele evoluir, tá, galera? Muito pouco Pouco mesmo Vamos ver se a gente consegue Passar mais um Ou se a gente vai travar aí Por enquanto, né? Mas não tem problema Essas aqui, mesmo se a gente travar Não passa de primeira De segunda também Não passa R$1.650, tá? Essa aqui tá R$1.500, galera Vamos ver se a gente consegue Tá passando essa Beleza? Deixa eu ver como é que tá As desvantagens Colocar ele aqui Será que assim tá legal? Né, galera? A carma tá protegida Será que assim tá legal? Vamos ver Vamos ver Tá? R$1.500 ali Vai ser legal aí A gente poder tá Fazendo eliminação Desde isso aí, né, galera? Beleza? Mais uma Expedição da hora Vídeo de expedição, né? Foda a verdade Aqui Vai tirar bastante dano Nossa Se não ver Bombástico Explosivo É suave Tá, galera? E tá pegado Deixa eu já encher A vida dele Já, nossa Morre Todo mundo focou nele, cara? Ah, não Ah, não, galera Oxe Todo mundo focou nele, velho Aí não dá, cara Aí foi passado, tá? Vou colocar o Zequinha ali, né? Vamos ver se a gente consegue passar, né? A carma ali Se ela aguentar Encher a vida do John Connor Ela tá protegida ali, né, galera? Olha o outro Olha a vida do outro Olha a vida que a carma Tá tirando dele, mano Não, é até motivo de piada, né? A quantidade de vida que ela tá tirando dele, cara Tá bom Bora lá, carma Confio em você Vai fazer a eliminação de todos eles aí, ó Vai mostrar que eu tô enganado Beleza? Pera aí Vamos usar a verdade dela aqui Vamos ver se eu já consegue Tá Quase Não tem problema não, tá? A carma ali vai encher a vida dele Isso Só não pode focar na carma Tá? A coisa já não tá Beleza Enchiu a vida ali, ó Tá? Olha lá A carma Um só Um só Ela consegue ali fazer a eliminação, né, galera? Porém, ela tem que encher a vida do Connor Tá? Mano, esse barato da torreta É... Não dá pra focar Com a torreta em quem você quer, galera É um atraso É um atraso, tá? Olha lá Agora focou no outro ali, ó Aquele que já passou, já, tá? Não tem mais uma horda, não, né, galera? Ah, tá John Connor ainda Ah, não, tem sim Eita, pega, doido Ele vai voltar? Vai voltar, ainda bem que eu não usei Beleza? Caramba, tem mais uma Ô, karma Rapaz, karma Enche essa vida aí, velho Beleza? Nossa, mano Se o John Connor morrer aqui Já era, mano Não vai conseguir usar a habilidade dele Não consegue Nossa, quase passamos, galera Não acredito nisso Ixi, vai estourar aquele ali rapidinho Ixi, a karma não aguenta, não Já era Já era, galera A karma não vai aguentar Nossa, mano Eu vou trocar a karma, tá? Vou trocar Vou tentar mais uma Vamos tentar mais uma vez Deixa eu sair aqui, tá, galera? Vamos tentar mais uma vez Vou trocar a karma É que ali tava difícil mesmo, né, galera? Tava difícil Qual que é que a gente tava fazendo? Essa daqui Aqui tá difícil, né? Beleza? Então, aqui eu vou colocar Pera aí Aqui eu vou colocar Tequinha E aqui focou tudo O leme, galera Ele precisa ficar vivo Deixa eu ver Ataque a mercenários com a carteira Ataque primeiro Hum, legal Né? Então não tem o que fazer, né, galera? Ele vai focar no... No... Nele Vamos ver se a gente consegue passar Tá? Só se eu deixar ele lá Mas eu não consigo usar a torreta dele Essas desvantagens que eles colocam ali Depois eu só vejo eles É... Ele vai vir? É, não vai ter como, tá, galera? Tem que ser forte ali Já tem que colocar já as habilidades Ou eu trocar esse mercenário Colocar ele ali na barricada ali, ó Entendeu? E deixar a karma aqui, ó Vamos ver primeiro aí Se a gente consegue passar passando, né, galera? Ó, vamos ver se assim A gente já consegue tirar um dano dele considerável, ó Ó, ele fortaleceu ali, galera Fortaleceu ali, ó Toma Agora foi um pouco mais... Ah, não Mas eles focam de novo, cara Não dá, galera Não dá, não dá, não dá Ó lá, focou de novo nele, mano Solta a torreta aí, mano Ela vai morrer antes de soltar a torreta Ah, conseguiu soltar a torreta ainda Beleza, galera? Agora ficou o Zequinha e o John Connor Bombático explodiu Tá? Meio complicado aqui, viu? Meio complicado Deixa eu ver se a gente consegue estar fazendo eliminação logo Pra não ficar ali de onda Olha lá, hein, em cima do Zequinha Beleza? Tá, não vou nem usar a habilidade dele agora, não Tá? Não é extremamente necessário Vai vir mais uma horda ali, ó Beleza? Agora a gente usa Tá? O John Connor, ele dá esse passinho pra trás Mas me dá uma raiva desse passinho Ó lá E o zumbi O zumbi, ele ignorou a barricada, cara Pra que serve isso, velho? Ah, a torreta queimou Mano, pra que serve essa barricada? O zumbi, ele foi atrás, cara Não, eu não acredito nisso Eu não acredito nisso, galera Ele furou a barricada ali E foi atacar o inimigo, cara Passamos, passamos, galera Mas não, você viu aquilo, mano Não, passamos, galera Ó a recompensa que ele te ganhou, mano Você viu aí A gente trocou a karma pelo Zequinha E deu Mas, mano Essa expedição, cara Ela é Mano Você viu ali o cara Esse negócio Ele É só eu passar por aqui Caraca Mesmo, viu, mano Engraçado, né Eu nunca achei engraçado, não Tá, eu passei Mais carambolas, viu Mais carambolas Né, galera Aqui não vai evoluir nada Isso daí Tá, e eu vou ficando por aqui Tá, galera Expedições aí O parado é complicado, né Vou evoluir mais agora Ficou faltando essa Mais a de minivan Tá Galera, se assistiu até aqui Considere deixar o likezão Pra fortalecer Não se esqueça do like, não Tá Tamo junto aí Um grande abraço E fui Tchau E atividade E aí E aí E aí E aí E aí